Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre pagamentos. O setor de e-mail de pagamentos está em constante evolução. Um destes fenômenos é o aumento da demanda para os serviços de pagamento personalizado, via a plataforma White Label. Mas o que seria essa tal de White Label? E como ela pode garantir o crescimento e rentabilidade para pequenos e médios empreendedores? E para falar sobre esse assunto nós temos um especialista na área. Ele se chama Adhemar Proença Filho, é COO, diretor de operações da HASH, empresa especializada em infraestrutura de pagamentos. Adhemar, muito obrigado por estarmos convite e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Clayton, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre White Label. Show! E como sempre nós temos duas pessoas maravilhosas aqui. Ela, que está na cidade de São Vicente, talvez o cara do camarão passe ali, ou talvez o cara do carro do ovo, não sei qual será hoje. Assim como o cara da pamonha passa aqui direto na minha casa, mas vamos lá. Ela, Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Clayton! Tudo bom? Não é estrupica, mas não cai, como diria o moço do ovo aqui, como diria o camarão fresquinho, fresquinho. Já são personagens emblemáticos aqui do InsiderCast, né? Morar em cidade do litoral é isso, né? Camarão fresquinho, é o carro do ovo. Ainda mais eu moro no centro aqui, então é uma beleza. A gente já fala de comunicação e transformação, ó. Eles estão dando exemplo aí de como fazer comunicação, não é mesmo? Obrigada, Clayton Ademar. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Insider, sejam bem-vindos e bem-vindos ele, o menino de ós. Iluminado, com o seu cenário maravilhoso, cheio de fucos e bonequinhos. Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao InsiderCast. Sim. Opa, Bá, não tão iluminado quanto você, mas eu estou bem aqui. Uma honra estar com você também, Clayton. Ademar, prazer em receber, prazer em conhecer você. E a gente quer conhecer um pouco mais aí do trabalho que você desenvolve, como pode ajudar os pequenos e médios empresários aqui no Brasil. Esse é um papel aqui do InsiderCast. Ademar, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. A gente quer entender um pouco mais o modelo de negócio da HASH e como que ela vai ajudar os empreendedores, e ajuda, claro, nesse ecossistema de pagamento. Boa. A HASH é uma infraestrutura, white label, de serviços financeiros B2B. Então, a nossa tecnologia permite que qualquer empresa consiga participar dos meios de pagamentos e oferecer uma solução para todo o seu ecossistema, para todos os seus clientes. Nossa solução, ela foi construída pensando já em como diferentes modelos de negócio são peculiares. Então, toda a customização necessária para transformar esse meio de pagamento num serviço único da sua marca, que tenha as características necessárias para fazer sentido para a sua operação, já foi considerada na construção da HASH desde o início. Então, hoje, a gente consegue oferecer serviços de pagamento, white label, de qualidade, com velocidade, para todos os micros e pequenos empresários do Brasil. Ademar, agora eu vou fazer a função aqui da pessoa curiosa, que gosta de um dicionário, de entender o conceito. Explica para a gente, por favor, o que é o white label, e para quem ainda não sabe, conhecer essa palavra, que a gente vai ouvir muito aqui no InsiderCast de hoje. Com certeza, Zabá. A palavra white label, a tradução literal, é etiqueta branca. Então, ela surgiu uma forma de empresas venderem o seu produto sem colocar a sua marca, para que uma outra empresa, ao comprar esse produto, pudesse colocar a marca dela na etiqueta. Então, trazendo para o mundo de meios de pagamentos, white label é a solução que a HASH oferece para todas as empresas conseguirem usar os nossos serviços, toda a nossa infraestrutura, e colocar a marca dela, a identidade visual dela, todas as cores e as imagens necessárias para que seja como se ela estivesse oferecendo aquilo, porém, usando a nossa infraestrutura. Então, white label nada mais é do que você usar o produto de alguém, mas colocar a sua marca e a sua identidade visual naquele produto. Ademar, quais seriam os benefícios para as empresas que adotarem essa estrutura de pagamento? Então, por exemplo, pensando em versatilidade, o que uma empresa poderia ofertar utilizando essa plataforma? Ótima pergunta. Se paramos para pensar, uma empresa que quer adentrar o meio de pagamento, ela teria que desenvolver a tecnologia, então ela teria que ter um time para poder fazer todo esse trabalho, conseguir as licenças regulatórias, conseguir esperar o trâmite, fazer os investimentos necessários, seria um trâmite muito longo e custoso para todo mundo. Então, ao usar o serviço da HASH, você consegue de uma maneira bem rápida, com qualidade e sem distrações para o seu objetivo principal. Então, a empresa consegue focar naquilo que ela sabe e usar o apoio da HASH para usar a nossa infraestrutura e oferecer ainda mais um serviço, melhorando a experiência de todos os seus clientes. Então, do ponto de vista de versatilidade, é foco e é um produto que é altamente customizável para aquilo que ela precisa. Então, sem precisar perder tempo e sem precisar aprender sobre aquilo ou então ter cuidado com todas as licenças necessárias, ela consegue usar o nosso serviço de uma maneira bem simples. Olha, depois desse InsiderCast, eu vou bater um papo com a Ademar para fazer um cartão black para os insiders do InsiderCast. Eu vou querer esse cartão. Eu não vou oferecer para o mercado. Eu vou bater um papo com a Ademar. Ademar, qual é o principal case de sucesso da HASH hoje que você poderia exemplificar para a gente? Claro, o case mais clássico que a HASH tem, um case que foi premiado, inclusive o de Prêmio de Eficiência Operacional do ano de 2020, é o case da Leozinha. Então, a Leal Madeiras, que é a maior varejista de insumos de marcenaria do Brasil, ela resolveu oferecer meios de pagamento para os seus clientes, no caso, os marceneiros. Então, ela customizou um produto para que, no momento da transação, houvesse uma divisão do pagamento e parte do dinheiro já fosse direto para a Leal Madeiras e parte remanescente fosse direto para o marceneiro. Com isso, todo mundo ficou mais satisfeito com o produto no final, porque o marceneiro, antes, a alternativa dele era pegar cheque, trocar cheque, procurar uma forma de fazer aquilo, pedir para o cliente ir até a loja para afastar o cartão. Hoje em dia, nada disso é mais necessário. O marceneiro só leva a maquininha, a Leozinha, até o cliente, passa o cartão e todo o dinheiro necessário para construir aquele projeto de marcenaria já está na loja no dia seguinte para ele conseguir fazer aquelas contas. Mas isso não se limita por aí. Mais recentemente, a gente tem casos como os clientes da Loja do Mecânico, que é um portal de vendas de equipamentos e ferramentas super grandes aqui no Brasil, que está oferecendo também essa solução agora para os seus clientes. O ASACS, que está na indústria têxtil, facilitando a compra, a venda de roupa para todo o pessoal espalhado pelo Brasil que quer comprar da indústria têxtil aqui de São Paulo. São vários exemplos, esses são alguns, e todos eles têm a sua particularidade white label. Olha, então, quer dizer que uma das novidades aqui do InsiderCast, Fábio Oliveira, vai ser a gente ter um Black Card, InsiderCard para os nossos insiders, é isso? Com certeza. Vamos negociar com o Temara. E acabando o episódio, vamos falar com ele para negociar essa taxa aí. A taxa legal para os insiders. A gente vai fazer essa possibilidade. O cartão bonito vai ser o sucesso aí na região de vocês, com certeza. Na hora de tirar, de pagar, vai ser um show só. Não é? E falando em novidade, Adhemar, eu queria saber quais são as novidades da HASH agora, para o futuro, quais são os planos de crescimento da HASH, já que essa forma de pagamento tão inovadora vem crescendo. A gente vem, inclusive, acompanhando tendências de pagamento diferentes, como foi anunciado agora nas redes de comunicação, por exemplo, no caso do WhatsApp, também proporciona esse tipo de função agora. Eu queria saber da HASH, quais são as novidades para o futuro, já que aqui no InsiderCast a gente vai ter o InsiderCard. Com certeza, e venho com novidades, né? Mais recentemente, a HASH fechou uma rodada de captação, então a gente captou mais de 80 milhões de reais para poder fazer investimento em duas frentes, que serão as principais para a gente. Uma, deixar a nossa plataforma de pagamentos ainda mais robusta, escalar essa plataforma para que a gente consiga atingir os nossos objetivos esse ano. Só para vocês terem ideia, no ano passado a gente transacionou 300 milhões de reais. Esse ano a gente quer transacionar cinco vezes mais, chegando a 1,5 bilhões de reais. E isso para 2022 vai chegar em 8 bilhões de reais. Ou seja, a gente tem um plano de crescimento bem agressivo para fazer todos os nossos clientes alcançarem o que tanto almejo, né? White Label. E também fazer o investimento na área de banking, de banco, né? Serviços bancários e de emissão de cartões para poder fazer o pessoal do InsiderCast também feliz com seus cartões, White Label. Então, seriam duas iniciativas que a gente vai investir com essa captação que a gente teve. Trazendo pessoas com experiência, então melhorando o time, investindo em tecnologia e trazendo tudo o necessário para que o pessoal consiga ter a melhor experiência possível. E isso tudo para alcançar a nossa visão, né? Que é se tornar uma referência de empresas de tecnologia na América Latina. E o primeiro passo para isso é empoderando todas as empresas a se tornarem uma provedora de meio de pagamento. Que, no fim, é a nossa grande, nosso foco maior, né? Que é descentralizar os serviços de meios de pagamento no Brasil e uma forma de a gente fazer isso é permitindo que todo mundo entre e ofereça a sua própria solução através da hash. White Label. É sensacional, Adhemar. Eu acredito que desburacratizando o sistema financeiro eu acho que vai facilitar a vida de muita gente. Parabéns pela iniciativa. Agora, eu queria tirar o seu crachá, né? Como sempre, nós fazemos aquela famosa pergunta dos desafios. Eu queria saber o seguinte, Adhemar. Quais foram os seus maiores desafios? Tanto profissionais quanto pessoais. E a gente também viu que você foi gerente regional da 99. Então, provavelmente, você deve ter aprendido bastante coisa com essa experiência. E a gente queria saber um pouco se você pode compartilhar os seus grandes desafios e os seus aprendizados durante todo esse processo. Com certeza. É muito engraçado que meus aprendizados da 99 se conectam muito com a experiência White Label que eu vivo hoje aqui na hash, que a gente tanto promove. Então, na 99, eu tive o privilégio de operar diversas cidades no Brasil. E, mais engraçado, embora a gente fizesse o mesmo serviço, faça o mesmo tipo de atividade em cada uma das cidades, não eram replicáveis 100% os aprendizados de uma para a outra. Porque cada cidade tem a sua particularidade, o seu tempo, o seu ritmo, o seu caminhão do ovo, o vendedor de camarão, todo mundo tem a sua pamonha passando pela porta. Então, tem algumas coisas que são específicas de cada região que você não consegue replicar em outro lugar. Então, ao entender isso, no 99, eu fui entendendo que cidades litoranas eram diferentes de cidades do interior, cidades capitais tinham um ritmo diferente de outras cidades. Eu vi que, embora estivesse fazendo a mesma atividade, não era replicar a fórmula do bolo. E isso foi a mesma coisa quando a gente fala de white label. O fato de a gente oferecer serviços de pagamento não quer dizer que é o mesmo serviço para cada vertical. Cada vertical tem a sua particularidade, seja ela no ramo de marcenaria, seja ela no ramo de marketplace de equipamentos, seja ela no ramo de saúde, onotologia, agronegócios, pets, por todos os lados. Cada uma tem a sua oportunidade, tem a sua particularidade e tem a sua dor que precisa ser eliminada. Por isso que a gente acredita na hash que uma solução genérica de pagamento não é necessária, não é o que o povo procura, não é o que a empresa precisa. Então, a gente oferece uma solução de label olhando para cada vertical como se ela fosse única, aprendendo um pouquinho ali, um pouco colar com a outra, mas cada vertical é um mundo novo que a gente tenta aprender com muita curiosidade, com muito cuidado. Adhemar, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim do InsiderCast. Passou super rápido, passou tão rápido quanto a passagem do cartão na maquininha. Foi tão rápido que a gente nem viu passar. A conversa foi deliciosa. Obrigado pelos insights que você teve com relação ao modelo de negócio da hash da sua vida. Mas antes da gente ir embora, a gente queria deixar um pouco aí o teu recado final e também as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Claro. Então, empresa, se você tem interesse em entender mais sobre meios de pagamentos e ver como a sua empresa consegue utilizar esses serviços financeiros para se aproximar dos seus clientes, a hash pode ser uma ótima solução para você. Então, vem falar com a gente, a gente está à disposição. E, se quiser saber um pouco mais sobre a gente, meu LinkedIn é demar.proenca e o LinkedIn da hash é a hash oficial. Siga a gente. Acompanhem lá, tem sempre notícia. A gente está sempre colocando as novidades no mercado do meio de pagamento e vai ser um prazer conversar com vocês. E, de novo, obrigado pelo papo pessoal. Foi incrível, foi mais rápido do que passar o cartão da Insider The Cash na maquininha. Foi bem mais rápido e a gente quer passar esse cartão black. Obrigado, Adhemar. Foi uma honra contar com você. Olha só, eu sempre vi produtos no varejo de marcas brancas, como o Adhemar falou. Agora, para o mercado financeiro é bem diferente e tenho certeza que vem facilitar principalmente o trabalho do empreendedor que quer trazer mais fidelização e mais proximidade com o seu cliente. Essa ideia da hash é sensacional e foi muito legal os cases que ele trouxe da Léo Madeiras trazendo um pouquinho de como funciona na prática a questão do white label que é uma palavra que a gente olha assim a grosso modo e fala mas o que é isso? Mas você trouxe com uma simplicidade, Adhemar, a forma como você posicionou esse produto e a gente entendeu super e tenho certeza que o Insider que acompanhou a gente até aqui tenha entendido também. Eu queria também me despedir dos Insiders, me despedir do Clayton Lúcio e da Barra Rodrigues. E aí, já passou o seu cartão? Olha, ainda não passei meu cartão, mas olha, os nossos companheiros aqui de InsiderCast, o moço do camarão, o moço da pamonha, já podem pensar então o cartão deles, facilitar a passagem das maquininhas aqui, dos cartões, tendo uma função white label como o Adhemar trouxe aqui para a gente hoje. Queria, brincadeiras à parte, agradecer muito ao Adhemar pela simpatia e didática que ele trouxe o assunto aqui para a gente. Foi muito legal conhecer mais da HASH e de tudo que eles podem proporcionar para o empreendedor como o Fá falou e é muito legal conhecer essas startups inovadoras de diversos meios e principalmente desse meio que a gente tanto utiliza no nosso dia a dia, né? Adhemar, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada, meninas, Marcela, Gabi, que estão aqui com a gente também. Cleiton, muito obrigada a você. Já escolheu o seu Insider Black? É o seu Insider Card? É com você, Insiders. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Bah. Adhemar, muito obrigado por estar nos convites. Gabi, muito obrigado pela indicação. Marcela, muito obrigado por também estar aí acompanhando a gente. É, vou adquirir esse cartão para poder comprar papamonha que passa aqui todo dia, cantando a musiquinha dele. Ou fazer outras coisas, né? Adhemar, eu acho que assim, de insight para finalizar, foi muito interessante esse bate-papo porque perceber que existem empresas que querem facilitar a vida de outras pessoas é sensacional. E uma das maneiras mais incríveis de facilitar a vida das pessoas é desburocratizando as coisas. E eu acho que é isso que a sua empresa faz e por isso eu acredito que ela vai ter muito sucesso. Né? Outra coisa também é o seguinte, é oferecer um serviço personalizado, entender o que o cliente quer, entender qual é o tamanho do problema dele e ajudar ele a resolver aquele problema. Então foi muito legal esse bate-papo e eu espero que a gente possa conversar de novo em outras oportunidades, tá? E para vocês, Insiders, também eu agradeço vocês que nos acompanham até aqui, Fábio, Bárbara, e como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas e sugestões, que é o contato arroba InsiderCon ponto com. Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui ou nos ouviu até aqui, e como sempre, nós nos vemos ou nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. tchau.